Tá, hoje, YouTube, seus comédias do YouTube Eu disse que eu venho aqui, não, porra, me lançaram essa plataforma e tal do estúdio Pá, 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 monetização, cara, eu tô precisando ganhar uma grana Porque o Google tomou no meu, me botou no cu Aí, eu tenho 27 inscritos, né, mas é necessário ter mil Mas aí, né, eu tenho 50 horas de transmissão pública e preciso de 4 mil Vou saber mais Tô vendo em parcerias, ele tá todo, não, 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 não tô vendo isso Comedinhas, o desenvolvimento, cara, olha o jurídico fazendo merda de novo Cara, vocês lançaram um negócio de gorjeta, sabe que gorjeta? Deveu tanto se tomarem no rabo, velho Desculpa, velho, mas Cara, vocês são muito zeco, velho Qual é as vantagens que eu não quero saber de que, velho Recurso de monetização, bora ver Para ganhar dinheiro, você precisa se inscrever e ter sua inscrição no IPP Saiba mais Então, como é que eu vou fazer a minha inscrição no IPP? Mande programas de parceria, o IPP está disponível no Brasil De que tal? Visibilificação Expressões Hum, não é sucesso, não Bora ver Eu não vi isso aqui não, velho Não vi isso aqui Põe comigo no replay de novo Te encaminha para uma página que tá E aí ela te encaminha para cá Tá Aí a gente vem Tá tudo aqui Aí a gente vem, a gente vem, a gente vem E vai lá Aí ele abre o aplicativo Pô, meu vinho Nossa, cara, isso aqui Vou, bicho Tem mais uma aí, pega